Olha só, um menor de 15 anos foi morto a tiros na Feira da Lua, isso em Sobradinho. Clientes feirantes, clientes pessoal que tava por ali, né gente, feira cheia, final de semana. E a galera entrou em desespero. Ainda tentaram salvar a vida do garoto. O Cleuton Barbosa chega com os detalhes na tela. Oi gente, ajuda ela. A equipe do DF Alerta está em Sobradinho, mais precisamente na Feira da Lua. Um adolescente foi assassinado a tiros e o corpo ficou jogado em meio às bancas aqui da feira. Segundo as informações, a confusão teria começado justamente nesse ponto. Vítima e autor estariam mais ou menos aqui quando começaram os tiros. Depois de ser baleado, o adolescente ainda conseguiu correr cerca de 20 metros. Mas devido aos ferimentos, não resistiu e acabou morrendo. Um menor de 15 anos, sem passagens pela polícia, foi brutalmente assassinado. Pode se tratar de um acerto de contas por fatores diversos. Ninguém mataria de forma gratuita um garoto de 15 anos em plena luz do dia. Então nós temos que ir atrás da motivação e saber se realmente é algo relacionado a consumo ou tráfico de entorpecentes, se é um crime passional motivado por ciúmes ou uma qualquer rixa diversa. O corpo do adolescente ficou em meio às bancas aqui da Feira da Lua. Vários feirantes comentaram com a gente que tiveram que correr para proteger-se durante os tiros. O fato que aconteceu, por volta do meio dia e meio, a feira estava em pleno funcionamento e com várias pessoas fazendo compras. O adolescente foi baleado, correu cerca de 20 metros, não resistiu aos ferimentos e acabou caindo. As pessoas ainda tentaram ajudar, mas já era tarde demais. Olha ele respirando, mais, velho, mais. Oi, gente, ajuda ela. Não sabemos ainda se a vítima tinha algum envolvimento no mundo do crime. Mas nós vamos investigar isso de uma forma bem profunda para que a gente possa, então, chegar ao autor ou autores desse delito. Aqui na 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho, a vítima foi identificada como Luiz Gustavo Castro Gomes, 15 anos de idade. Foi atingido por dois tiros e uma cápsula, que o calibre não foi informado, foi recolhida no local para ser periciado, para tentar identificar a arma utilizada nesse homicídio. Todas as informações estão sendo apuradas e as equipes já estão na rua para tentar identificar o autor e também a motivação desse homicídio. Def alerta. Verdade na lata.